Todo mundo sabe que no circo digital cada um tem um quarto, no caso o Hagatha, Jax e Pomini. Porém a maior dúvida que todo mundo fica é sobre essas portas que tem um X. No caso aqui parece um cachorro e do outro lado um tamanduá. E o canal Inubis fez uma possível animação antes da chegada de Pomini sobre esses dois personagens. Olha só, o Jax tá numa roleta e o Cain tá girando. Beleza. Tá vendo aqui, ó? Aqui está aqueles dois personagens que eu falei pra vocês que a porta que está com um X. Aqui tá mostrando, tipo, tá a Hagatha, aqueles dois personagens, tem mais um aqui, ó. Não sei se é o Zubble, se é a cabeça do Zubble, atacando, trolando o Jax, né? Só que o Cain, olha lá, vai lá e arruma ele. Beleza. Nossa, o Jax parece que quando fica sozinho fica bem triste, né? Agora que ele tentou pegar a chave, foi enforcado. Eu não entendi muito bem essa parte. A gente vai analisar depois. Agora ele está trolando o Kaufman. Será que é por isso que o Kaufman não gosta do Jax? Pode ser. Ah, agora ele trolou o Cain. Tá, beleza. Aqui mostrou o PC, o circo. Nossa, parece que ele... Ah, tá. Nossa, vocês viram? Eu quero a teoria de todos vocês aqui embaixo também, tá? Parece que o Jax está passando mal agora. Ah, ele está virando... Ele está sendo abstraído. É, ele está virando aquele monstro. Nossa. E o Cain jogou ele, mas... Na verdade, era um sonho. Beleza. Agora, voltando aqui, analisando a animação criada pelo Inubis, que está de parabéns. Que a animação está perfeita. Olha só. Aqui, o Cain está girando, né? A roleta. Aqui está aquele personagem que está com o X, que eu falei para vocês. Aqui, ó. Claramente parece um cachorro. Deixa aqui nos comentários. Já deixa o like, se inscreve no canal. Se vocês acham que isso aqui parece um cachorro. E esse outro aqui, um tamanduá. Por causa desse... Dessa parte do tipo nariz, sabe? Grandão, ó. Tá vendo? Para pegar as formigas. E esse outro aqui embaixo... Eu não sei dizer para vocês se é... É, eu não sei dizer para vocês quem é esse personagem também, ó. Eu acho que ele também estava com a porta com X, se eu não me engano. E a Hagatha está com uma cara muito espantada. Beleza. E aqui eles estão trolando o Jax. Será que é por isso que o Jax é o único personagem que não tem medo no circo digital? Vocês perceberam que o Jax não tem medo de nada. Ele é sarcástico, gosta de brincar. Gosta de ficar zoando as pessoas. Eu não sei se é por causa disso aqui. Se ele foi muito trollado e tal. E nessa parte aqui é bem interessante, porque... Olha só quem está ali fora. É aquele cachorrinho. Quer ver, ó? Aqui, ó. O cachorrinho parece que era amigo do Jax. Eu não sei dizer para vocês. Porque, ó. Está dando um tchauzinho para ele. Ou... Eu não sei dizer, velho. Deixa aqui nos comentários. Porque na parte que o Jax fecha a porta, ele fica muito triste. Será que é porque ele sabia que... Esse personagem aqui seria abstraído? Está vendo? Esse personagem, ó. Olha a cara do Jax. O Jax está com uma cara aqui meio... Sei lá, cara. Ele sabe. Ele sabe. Olha lá. Está vendo? Aí aqui ele ficou bem triste. Aí nessa cena aqui mostra... Meio que um bonequinho do Jax, né? Um brinquedo de pelúcia. Eu não sei se é um sonho. Alguma coisinha do tipo. E aqui são as portas de saída. Está vendo? Tem três portas. E parece que ele está bem confuso. Está vendo? Ele está bem confuso. Que no caso, eu acho que ele precisa da chave. E a chave estava bem aqui. Só que na hora que ele vai pegar a chave, ele cai numa armadilha. Está vendo? Aí nessa cena, mostra que o Jax e o Kaufman, na mesma roleta que o Jax estava, né? Que eles estavam girando e atacando as facas. Trollando, ó. E olha a cara do Jax, ó. O Jax olhou aqui, tem quatro facas na mão dele. E ele vai querer brincar um pouquinho, atacando no Kaufman. E eu acho que por esse motivo, o Kaufman não gosta do Jax, tá? Olha lá. Agora ele trollou o Cain. Está vendo? Beleza. Aí essa cena aqui mostra o computador igualzinho o da Pomini. Parece que esse computador poderia ter sido do Jax antes deles ir para o circo digital. Está vendo? Ó. Tem uma cena aqui que eu acho bem interessante. Ele acorda, olha ali e vê o Cain. Parece que nessa cena ele foi puxado para o circo digital. Porque olha só, ele estava no computador, né? E do nada ele foi para o circo. Porque, ó, olha só a cena. Ele acorda e dá de cara com o Cain. Aí o Cain se apresenta e tal e escolheu o nome para ele. Aí ele viu que era um coelho. E aqui, ó, está vendo? Ele viu o outro virando um monstro lá, ó. Abstração. E aqui nessa cena que está da hora. Por quê? Provavelmente essa mão é do Jax. Essa mão aqui humana é do Jax. Porque, ó, olha só. Ficou roxo aqui. Está vendo? E a luvinha amarela. Então é o Jax. Aí ele espremeu um tomate. E ele começou a passar mal do nada. Só que na verdade isso aqui parece ser um sonho, né? Pelo menos é o que eu acho. Olha lá. Aí ele vira a abstração. A Pomini e os outros parece que foi com medo. Eu não sei se no episódio 2 vai realmente acontecer isso aqui. Se o Jax vai ser abstraído. Vai tentar pegar Pomini e os outros. Pode ser que sim. Ou pode ser que não. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. A Hágata está todo mundo assustado. Até o Cain. Só que o Cain abriu aquele portal. Sabe aquele portal que ele sempre abre? Olha lá. E ele joga. Só que aí o Jax acorda e dá um tapa no seu pelúcia. Olha lá, viu? Ele jogou o pelúcia na cama. E nessa outra cena, a gente vê a porta do Cálfamo, né? Vocês estão vendo? E aqui dentro está o Cálfamo. E está escrito saída, saída, saída por todas as partes. Tem um dado aqui. Uma bola de boliche. E um monte de bolinha de papel. Vamos ver o que o Cálfamo está desenhando. Tá. Ele desenhou aqui a mãe, o pai e ele, né? Ele parece que está muito, tipo, triste e tal. Sentindo falta dos seus pais. E aqui em cima tem uma porta em vermelho. Todo mundo sabe que a porta vermelha é a porta da saída. E ele está muito triste, ó. Tá vendo? Aí ele rabiscou, ficou bravo. Então, provavelmente, essas bolinhas aqui, ó, deve ser o desenho da família dele, tá? Dos amigos e tal. E olhando aqui no quarto também, tem um muito interessante aqui, ó. Tá vendo? Aqui parece o Jax. Pode ser que seja o do Circo Digital. Só que, no caso, não tem a Pomni aqui, né? Deve ter o Zubble. Deve ter entre os outros aí. Só que não tem a Pomni. Porque o Cálfamo não chegou a conhecer Pomni. Mas beleza. Olha lá. Ele está enlouquecendo, né? É normal. Se você estivesse preso dentro de um circo digital, você também ficaria louco, né? Olha lá. E essa parte, cara, é bem interessante. Olha lá. Olha só quem está aqui, ó. Ó, no desenho. Por isso que eu falei pra vocês que eu acho que ele não gosta do Jax. Porque, ó, aqui está o Rei, o Kinger. Está a Hagatha. Está o Jax. Porém, olha só o que está escrito aqui no Jax. Estúpido coelho. Coelho estúpido. Então, significa que ele não gosta desse coelho. Aí, aqui é o Cálfamo, o Zubble e a Gangly. E aqui está escrito By Gangly. Então, significa que esse desenho foi feito por Gangly, tá? Eu não sei se Gangly é a irmã do Cálfamo ou amiga, alguma coisa do tipo. Só sei que quando ele recebeu esse desenho, ele escreveu aqui, Jax coelho estúpido. Porque vocês viram na primeira animação que o Cálfamo era trollado pelo Jax, tá? Então, esse pode ser que seja um dos motivos aí de ele não gostar dele. Aí, ele olhou pra um desenho, uma porta de saída, que provavelmente foi ele mesmo que desenhou. E ele acaba sendo abstraído. E ele vira abstração. Aí, vai ser a cena que o coelho, né? O Jax, abre a porta. Olha só. Olha lá. Jax, Hagata e Pomini, tá vendo? A gente vai estar olhando o desenho original e a gente vai tirar muitas dúvidas, tá? Porque aqui está Pomini, Hagata e Jax, velho. E eles estão espantados. Estão espantados porque estão vendo o... O Cálfamo, amigo dele lá, sendo abstraído. Aí, o Caim. Apareceu o Caim. Ó, agora eu quero que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo prestem bastante atenção. Esse aqui é o desenho oficial, tá? Do Círculo Digital. Os créditos vão estar aí, ó. Quem quiser assistir completo, o link vai estar aqui na descrição. Ó, o Caim tá se apresentando e tal. Caim, eu sou mestre de pista e vou mostrar as coisas mais imbacuacantes, emocionantes e surpreendentes que... Prestem atenção. Toda a sua vida, não é mesmo, Bolha? Isso mesmo, Caim, eu mal posso experimentar. Olha lá, o Bolha, Caim, beleza. Tá mostrando aqui o Círculo, tá apresentando pra gente, né? E agora vai mostrar os personagens, ó. Ó, o Jax. Sempre repetindo os dias, tá vendo? Dia após dia, sempre repetindo. E ó, quem apareceu? A fome. Porta de saída. Sumiu. Olha lá, aí ela esbarrou nos personagens. Só que ela tá muito confusa. Teve um inscrito que comentou falando que o Caim é uma inteligência artificial. Deixa aqui nos comentários. Coloca qualquer coisa aqui nos comentários, tá, galera? O que vocês acham que é o Caim? Se ele tem irmão, tá bom? Tiro esse headset de mim. Eu só continuo puxando, menina. Deu certo pra todo mundo. Nossa, velho. Você viu o que ela falou? Tira esse headset de cima de mim. Ela não tá conseguindo tirar o headset. Então, provavelmente, quando ela concorre o headset, foi teleportada pro Círculo Digital. Quem são vocês, hein? Por que eu não consigo tirar isso? Onde eu tô? Olha só, tenta manter a calma. Vai ficar tudo bem, tá, novata? Todo mundo aqui já passou por isso. Você só tem que se acostumar... Olha lá, não pode falar palavrão. O quê? Não, 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 queridinha. Não é permitido esse tipo de palavreado por aqui, hein? O incrível Círculo Digital é o lugar para ser desfrutado por todas as idades. Você, minha amiga, entrou por acaso no mundo incrível de maravilhas, onde tudo é possível. É, só não pode te falar palavrão. Você viu o que o Caim falou, né? Tudo é possível, menos falar palavrão. O Círculo Digital é o lugar para ser desfrutado por todas as idades. você minha amiga entrou por acaso no mundo incrível de maravilhas onde tudo é possível é só não pode falar palavrão boca suja pô mini como é que eu vou embora ele não vai falar uma dúvida que eu tenho também será que no episódio 2 vai vir novos personagens o rei o rei ele é medroso ele fica sempre embaixo dos travesseiros isso tudo é um sonho olha a cara de todo mundo olha o jacks como é folgado tá bugado ele bugou então aqui a parte da tenda a parte do circo né ó uma curiosidade também no episódio 2 nesse episódio aqui não mostra eles nessa nessa cena né tá vendo que tem um parquinho aqui tem um parque aqui na verdade aqui tá vendo para brincar e aqui também né tem um barquinho tobogã aqui umas árvores e só velho só isso lá esse é o mundo digital olha só nós temos tudo é claro que não esse é o vácuo a gente não se aventura aqui no bar nem eu sei o que tem aqui o que tem aqui com uma voz bem sinistra olá Caim eu te amo ó a porta de saída ó uma curiosidade também o vômito deles são da cor da abstração tá vendo ó é escuro é bem escuro o vômito da da pomni eu acredito que o vômito de todo mundo é escuro ó tá vendo nossa só bolha mesmo o que você faz isso hein pera pera aí foi uma saída de emergência que eu vi antes aquilo não é uma saída que saída se tivesse mesmo uma saída você acha que a gente ainda tá aqui é do que você tá falando eu garanto a você que não existe nenhuma saída mágica de emergência você deve estar e não é alucinações digitais por causa da transição da sua mente para o plano digital alucinações digitais e aí imagine você num lugar não pode sair só fazendo a mesma coisa a mesma quando pode comer não sente cheiro não sente fome não sente sede caramba porque eu não tô lembrando do meu nome ninguém se lembra mais do próprio nome depois que entra no circo digital ninguém lembra do nome não tem controle algum é a sua mente então eu só posso te ajudar com nome novo uma teoria para vocês porque a pomni quando fica tipo pensativa demais ela fica assim ó tá vendo e sabe me dizer porque pode reparar ela sempre fica assim ó qualquer coisa qualquer um vou escolher o nome eu não como que é o nome o nome eu acho que eu sou da você tem razão que a gente tem que ter uma nova aventura para mais nova integrante eu disse isso cinco minutos atrás você gosta de aventura atividades maravilhas perigo sofrimento agonia morte doença bolinha de festa cara esse caim é muito maluco eu acho que eu acho que é que tem a letra c e a letra a então falando que o irmão de caim é abel eu acho que será que será mesmo isso eu só espero que esse episódio 2 lance antes da virada do ano tomara que lance agora em dezembro já estamos em novembro né em dezembro tomara que lance aí o episódio 2 eu tô bem curioso e tomara que seja longo também uns 30 40 minutos igual esse aqui ele sumiu nossa pão mini tá muito doida velho foi isso ah é só mais uma daquelas aventurinhas do caim elas são sempre divertidas pra você sabe impedir que a gente enlouqueça fale por você se precisarem de mim vão se ah não essa não ah galera olha só agora que eu vi ó lembra aquela cena bem no começo do vídeo que eu mostrei pra vocês um personagem que tá atacando a faca no no jacks é esse aqui ó olha só essa formato de lua tá vendo rosa aqui ó era ele que tava atacando não era deixa aqui nos comentários tenho certeza o jacks tá nem aí pra ninguém velho olha lá o rei ele é medroso e ele é o mais antigo né eu acho que o cálculo ficou biruta não tinha uma vez que eu falei com ele ele tava resmungando sem parar sobre uma saída igual você pô mini você pode ficar biruta também mas peraí isso não quer dizer que uma saída deve mesmo existir mas pode significar que você tá ficando doidinha ninguém conseguiu achar a saída gostaria de perguntar sobre a porta ah se tudo fosse real mas não é porque isso é um sonho ela ainda acha que tá sonhando é por que que você tá me olhando desse jeito eu topo qualquer coisa desde que coisas engraçadas aconteçam com os outros ai tá bom eu já cansei dessa palhaçada você eu e a pomni vamos ver como é que tá o cálculo olha lá estão indo pro quarto do cálculo agora é aquela cena misteriosa né acha que é uma boa ideia eles dois formarem uma dupla é claro que eu acho são os dois mais mentalmente estáveis e capazes de formar uma dupla nosso rei é muito medroso olha lá olha a cena dos vai ser a cena dos corredores agora né que vai mostrar as portas com o rosto de cada um deles é isso aí vai ter um x em algum em algumas portas olha lá tá vendo ó já tem um x ali ó aqui está a rágata e tem um manequim e presta atenção nos quadros tá se vocês verem que tem alguma coisa suspeita aqui no quadro comente aqui pra mim tá bom olha lá aqueles dois personagens que eu mostrei pra vocês tá vendo a porta olha lá do cachorro eu acho que é um cachorro isso aqui e esse outro aqui que parece um tamanduá pelo menos é o que eu acho tá não tô gravando nada olha lá o quarto da rágata do manequim e o quarto do jacks e agora da pomni eu ainda não tô conseguindo entender direito em relação às aventuras pra começo de conversa porque vocês participam delas porque não tentam achar um jeito de fugir ninguém quer fugir parece mesmo quando chegamos aqui mas depois de um tempo você se dá conta de que é que se fugir provavelmente você vai acabar virando cálfono sendo abstraído e cedo tarde você começa a se perguntar o propósito de tudo e começa a esquecer quem você é e o motivo de você tá vivo e quando você chega no seu limite pode acontecer uma coisa muito horrível olha o quarto do cálfono mas a gente não tem que lidar com esse tipo de coisa hoje e sobretudo as aventuras servem para deixar nossas mentes saudáveis e estimuladas ainda bem que tudo isso aqui é um sonho não é pomni a pomni tá viajando o que estamos fazendo viemos chamar um dos nossos amigos ué será que ele não tá no quarto tomara que esteja bem relaxa bonequinha eu tenho a chave do quarto dele isso que eu achei estranho o jacks tem a chave de todos os quartos todos mas eu tenho chave de tudo e nunca deu problema para ninguém aliás eu posso ter deixado uma coisinha no seu quarto me avisa se você encontrar você não tem medo de centopeias né jacks esse é o meu único medo por que que você fez isso comigo relaxa pode ser que a minha pergunta seja sem contexto parece até que não confia em mim nossa o quarto dele saída 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 e olha o que ele virou olha só o que o jacks vai fazer ele vai desaparecer ó viu ele sumiu só que antes do jacks sumir ele pegou uma bola de boliche por que será que ele pegou essa bola de boliche tá vendo ó uma bola de boliche bem aqui no quarto ó azul ah eu tava procurando por isso valeu por ficar de olho por mim e calce e sumiu agora eu tenho que ir fui ai o calcunho enlouqueceu atitude bem estranha do jacks o que é isso pode ser aquela coisa horrível de que eu tava falando mais cedo quando você chega no seu limite se lembra você viu o que a Hagatha falou né vocês viram o que a Hagatha falou ela falou tipo assim porque a Pomni perguntou pra eles por que vocês não tentam escapar desse lugar ai a Hagatha foi e explicou falou ah não é muito bom você ficar você acaba esquecendo das coisas fica maluco e tal então ela quis dizer se você tenta encontrar a saída olha só e ó você acaba virando esse monstro e olha aqui um desenho na parede interessante que eu não tinha reparado tá o Caim aqui tá vendo gigante os olhos aqui com a boca aberta e aqui o desenho do do Calfmo tá vendo meio que fugindo do Caim só que não tem como fugir do Caim né porque ele controla tudo olha lá o Jacks pegou e vazou velho deixou ele sozinho aí só presta atenção que ela vai falar ó tá tudo bem o que é isso é pode ser aquela coisa horrível de que eu tava falando mais cedo quando você chega no seu limite se lembra tá peraí calma poderemos curá-lo antes de chamarmos o Caim o Calphmo o Calphmo o que escuta eu sei que a gente nem sempre se deu bem tipo quando você me pediu para ficar rindo das suas piadas, sem graça mas eu até achava era engraçada se eu só tava tendo um dia ruim, eu juro o Calphmo nossa, ela falou que as piadas do Calphmo era sem graça o Calphmo o Calphmo o Calphmo o Calphmo o Calphmo o Calphmo Eu entendo se você me ajuda, tá legal? Me desculpa. Nossa, eu iria fazer a mesma coisa. Não tem como ajudar. Nossa. Agora o Cálfamo vai atrás de tudo. Tudo que ele vê, assim, se movendo, ele vai atrás e buga. Porque eles ficam bugados lá. Olha a mão da Pómini, bugada. Nossa, se eu estivesse no lugar dela também, vou falar pra vocês, viu? Eu iria ficar maluco, velho. Esse portal é o portal que o Caim ataca o Cálfamo no final. O monstro lá, a abstração. É que deve ter vários tipos de portal, que nem eles vão pular aqui pra ir pra outro. O Jax vai mentir, ó. Tá de boa. Tem nada de boa, não. É sempre bom saber que ele ainda não ficou biruta de vez. Aliás, ele pediu pra eu dar isso pra você. Nossa, olha que folgado. Tudo é um jogo, né? Nossa, peraí. Esse monstro comeu alguma coisa aqui. Deixa eu ver. O que ele comeu aqui? Ah, ele comeu uma mesa. Ele comeu uma mesa, tá vendo? Viu? É uma coleção de insetos? Eu acho que é um ninho. Olá. Haggadah? Esse era o seu nome, né? Eu também. Olha. Eu? Eu? Não queria ter te deixado pra trás daquele jeito. Eu só. Olha a minha mão. Eu? Eu não sabia o que fazer. Olha. Tá tudo bem. O que você tem que fazer agora é achar o Caim. Ele vai ser capaz de dar um jeito intenso à situação de calmo. Qual o Caim pode? Deveria ter algum botão, né? O Caim deveria dar um relógio para eles, tipo, para apertar um botão e chamar o Caim. Nossa, tem um monte de bolhas ali. Agora é a cena que ela está abrindo um monte de portas e tem umas portas que tem coisas... Ó, isso daqui que eu acho louco, ó. É muito louco isso. Ela abriu uma porta que tem nada, praticamente não tem nada, tudo escuro e um brinquedo aqui. Parece aqueles brinquedos que tem aqueles cavalinhos, sabe? Você monta no cavalinho e fica girando. E eu não sei que tamanho que é isso aqui não, mas é gigante. Nesse outro aqui ela abriu e tinha um manequim numa banheira. Uma janela com umas nuvens aqui e tal. E olha só. Está muito aleatório isso, velho. Ela tomou outra porrada. Ih, nossa. Logo o Calfman. Olha como que é a visão do monstro. Ele tem vários olhos, né? Só que eu... Olha só a visão. Olha só a visão do monstro. Essa cena também tem... Esse bicho aqui é horrível. O Jack, você é muito folgado. Zambu, coitado do Zambu, velho. É do que grosseria, hein? Agora que eu não vou ajudar mesmo. Ah, eu sempre peço. É só ele colocar tesoura e ele vai ganhar tudo. Peguei. E a mão dele ficou. Ó, vocês viram aqui também o Jacks? A carinha do Jacks? Olha só essa cena aqui, ó. Apareceu um objeto bugado. Olha lá, está vendo? Está todo bugado. Porque o Calfman, que é a abstração, bateu nesse objeto. Aí ficou tudo bugado. E olha a cara do Jacks. Como nada estivesse acontecendo, sabe? Tipo... Tenho que me esconder. Tenho que me esconder. Essa cena é bem curiosa também, ó. Ela está tendo contato com ela mesma no espelho, pela primeira vez. Nossa, esses macaquinhos salvaram ela. Aí vai distrair o monstro. Nossa. Droga, cadê eu caí? Tem um carro ali, agora que eu vi, ó. Eu não tinha reparado nisso. Tem um carro aqui, ó. Está vendo? Uma placa... Eu não estou enxergando direito, mas parece que é... Eu não sei se é o T ou o 7. 2018, 2018. Será que é isso? Sei lá. Olha lá. Essa cena aqui também é bem louca. Porque ela encontrou essa porta de saída. Só nessa parte aí, se fosse eu, eu já ia ficar maluco. Imagine você entrar em várias portas, várias portas, várias, várias, várias. E sair sempre no mesmo lugar. Tipo, parece que está sempre no mesmo local, olha lá. Tipo, parece um... Uma sala, tipo de um escritório. Tipo de espera, sabe? Aqui já tem bastante coisa, documentos. A porta sumiu. Eu acho que quando vocês entram nessa porta... É... Nossa... Ridículo esse monstro. Discurso sem noção mesmo, velho. Vocês ainda estão me assistindo. Eu não estou aqui pela aventura. Eu só estou aqui para me esconder. Nossa! Ainda bem que você está bem. Não participou de nenhum jogo lá dentro. Participou... Eu... Do que é que você está falando? Ele não fica bugado? Ah, fica assim. O que está acontecendo? É só o calmo. Pode ficar tranquila. O calmo não enlouqueceu? Nada. Ele está legal. Tem razão. Como nós vamos sair daqui? Pessoal, por ali. Primeiro as damas. Espera aí. Por que eu disse isso aí? Nossa, o Jackson é muito folgado. E muito tranquilo também, né? Espera. A Pomeni nem está aqui. Tudo isso não foi por causa dela? Silêncio. Eu quero ouvir a escada rolante. A Pomeni continua abrindo as portas. Como eu ia falar para vocês. Ela entrou naquela porta e a porta sumiu. Então, se caso os personagens entrarem na porta e a porta desaparecer, elas não conseguem sair. Vai acabar indo para o vácuo. Que foi o caso dela, né? Ela vai acabar indo para o vácuo. Nossa, quanta porta de saída, velho. Deve ter acontecido a mesma coisa que aconteceu com ela aqui, ó. Com o Cálfono. Por isso que ele enlouqueceu. Ó, essa cena aqui também é bem curiosa. Porque ela olha... Tá vendo? Tem o computador. Tem um... Parece que é um... Aqueles óculos de... Virtual, sabe? E o headset aqui que ela tanto fala, né? Quando ela aparece no começo, ela fala... Quero tirar esse headset. Será que isso aqui... Era o setup da Pomeni, velho? Eu não sei se ela estava trabalhando em algum escritório e acabou entrando em algum... Alguma coisa que foi... Acabou indo para esse lugar aí horrível. Nossa, velho. Quando você sonha é assim mesmo. Fica tudo lento. Vácuo. Ixi. Nossa, ela acabou indo para o vácuo. E o Cain estava de boa com bolha no restaurante, com um monte de manequim. Ah, bolha. Você sempre sabe como me fazer repetir essa mesma frase. Eita. Só que eles não comem. Eu vou ver com o meu relógio maluco a essa hora. Vácuo. Ai, não. Alguém está se aventurando no vácuo. Vai ser um problema se alguém for lá. O que ele falou aqui? Alguém está se aventurando no vácuo. Ai, não. Alguém está se aventurando no vácuo. Vai ser um problema se alguém for lá. Nossa. Será que esse vácuo deve esconder alguma coisa, velho? Para o Cain ficar desesperado assim? Olha o tanto que tem aqui. Vocês viram? Tem muito de abstração aqui, ó. Provavelmente são... Sabe aquela porta que tem o X? São esses personagens aqui, ó. Que acabou ficando assim. Nossa, que loucura. Nossa, tadinha da raga. Uma coisa que eu fico curioso é o seguinte. O Cain, ele consegue consertar tudo. Olha só. Com estralo de dedo, ele consegue controlar tudo, ó. Ele vai ajudar a Hagatha. Olha lá, ó. E por que será que ele não ajudou o Calfomo? Por que ele não estralou o dedo para o Calfomo voltar ao normal? Pode ser que o Calfomo, por ter ficado muito doido, querendo sair, ele não vai querer consertar isso, entendeu? Então pode ser que no episódio 2, a Pomni pode ficar igual o Calfomo ou outro personagem. Não sei, eu acredito que é a Pomni, né? Mas não dá pra sentir o gosto da comida? Aí sim, agora eu tô morrendo de fome. Mas você não fez nada, Jax. E daí? Eu ainda posso ter fome. Bom, na verdade não. Porque não precisamos comer, beber, nem dormir neste mundo digital. Entre a comida digital aqui só dá a sensação de estarmos comendo. Mas não usufruímos de nenhum dos benefícios nutricionais. Tadinha da Pomni, velho. Eu fiquei com dó da Pomni, sério. Tomara que no episódio 2, seja... Que a Pomni consiga escapar, sei lá, velho. Olha a comida. Nossa, imagina viver uma vida assim. Que isso, cara. Olha a carinha dela. Pode ser que ela se acostume no episódio 2, né? Ou não. O que vocês acham? Deixa a teoria de vocês. Olha lá, ó. E tudo num PC. Tudo num computador. E aqui foi o setup que ela olhou, né? Caramba, velho. Muito legal essa animação. Eu não canso de ver ela do... The Amazing Digital Circus. Do canal Glitch. O link vai estar na descrição se vocês quiserem assistir o desenho completo. Tá bom? Deixa a teoria de vocês aqui embaixo. E aproveitem pra clicar nesse vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Clica nesse vídeo aqui agora. Porque o YouTube não notificou ele. Clica aí.